Vem aí, Jairo Zamis Brasil! É meus amigos, olha Jairo Zamis aqui de volta Apaixonado como nunca Cantando e escondando Que vocês gostam Que há mais ou menos assim A outra em força Segura Cada vez que eu te encontro Você não vai olhar Mas não pode negar Que esse amor ainda existe Vou notar dos tropeços Tanta história do avesso Que levou nosso amor A esse sacrifício Quando alguém me pergunta Onde você está Eu não sei nem falar Eu não sei responder Meus momentos são loucos Minha vida é um suporco Quando tô sem você Amei, amei, amei Mas eu nunca pensei Que pudesse gostar tanto assim Amei, amei, amei E só imaginei Você toda pra mim Amei, amei Eu amei Mas jamais eu pensei Que sozinho eu fosse ficar Tentei, eu tentei Outra alguém Mas fiquei sem ninguém Eu só sei te amar Eu só sei te amar Oh, Itaú na Bahia Saudade da minha terra Tô chegando em junho Pra tomar aquele limpo gostoso Eu sei que o meu pranto É o teu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer Por teu amor Por te querer Por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixa de lado Esse teu jeito mesquinho Caso contrário Eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo A gente deixa de querer Às vezes amando A gente deixa de amar Às vezes quando encontra Um amor rebelde assim De tanto amor A gente acaba por odiar É menina Só um amadão Mas tem muita paixão Desse peito pra te dar Segura o Raquel Que ele tá apaixonado Eu queria ter você No meu caminho Acordar Senti que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nós dois E falar do sonho E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me ver descobrir Nesse seu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar o seu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertado Beijo a boca Quando o sol amanhecer Trago essa verdade Força e louca Libertado Libertado Beijo a boca Quando o sol amanhecer Vamos que vão Que o rei está apaixonado Que o rei está apaixonado Tudo bem Tudo bem Graças a Deus Prazer estar aqui Galera de Itabuão Da Serra Lá Exatamente Neto Estamos juntos Neto Produções Exatamente Prazer estar aqui Muito obrigado Eu sou lá do sul da Bahia Jitaão na Bahia Terra do Cacau Terra do Cacau Chocolate lá da minha terra Mas canta um sertanejo Tá vendo Bento Gosta dos bandas Músicas românticas Que fala Telefone Para o show 11 96407 7594 Fala E leva Jair e os homens Para todo o Brasil Exatamente Só chamar Que eleva a viola E bota Pra mim Estamos juntos E misturados Muito obrigado Lelivan Amor A gente acaba Por odiar Ei menina Só amadão De ganhar Mas tem muita paixão Desse peito Pra te dar Segura o Raquel Que ele tá apaixonado Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não Estou sozinho Nesse quarto Eu vou te dar Eu vou te dar